E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre um filme que eu achei bem especial, que é Despertar de um Homem, com um Leonardo DiCaprio bem pequenininho e vários atores muito bons no filme, como Robert De Niro também. E também eu acho que esse é o primeiro filme do Top Maguire, que foi o primeiro Homem-Aranha. Então, como é que eu posso falar desse filme? Ele é muito legal, principalmente porque ele se passa nos anos 50, a trilha sonora, óbvio que sensacional, só botaram músicas boas nos anos 50, só que a premissa dele, o que ele fala, é muito legal. Realmente, o filme tocante te deixa muito angustiada, vários momentos, porque é a história de um menino, em plenos anos 50, que não tem pai, porque o pai deixou deles e foi morar com outra mulher, com o irmão dele. E não levou ele, então ele já tem um problema com o pai, já dá pra notar. E a mãe dele não para com nenhum namorado, ela tem vários namorados e eles constantemente vão fugindo, porque é um pior que o outro, um mau caráter. E ele acaba sofrendo um pouco com isso no começo, mas nada do que estar por vir, porque depois ele sofre bem mais, sem spoilers. Então, esse filme é muito triste, assim, e dá pra ver bem, é despertar de um homem mesmo. Aparece várias cenas, assim, ele como se fosse, assim, pré-adolescente, até ele chegar quase em adulto, assim, então é muito legal de assistir, principalmente pra quem é fã dele, né? Mas a história mesmo é que ela, a mãe dele, vai se casar com o Dwight, que é o Robert De Niro. Então, ele se mostra um grande galã, uma pessoa, assim, romântica. As amigas morrem de, ai, nossa, tu tem que casar com ele e tal, esse cara é demais. Só que isso tudo esconde um outro lado, né? Que pro telespectador já dá pra notar que parece um pouco, assim, uma coisa estranha. Então, eles acabam casando, só que o Toby, ou o Jack, como ele gosta de ser chamado, ele tem um comportamento bem rebelde, que eu acho até que é um reflexo, né, da mãe dele. Então, a mãe dele fica bem preocupada, assim, e pensa, bom, o Dwight tem uns filhos bem certinhos, né, então eu vou mandar o Toby pra ir morar lá com ele. E, claro que o Dwight achou isso muito bom, porque ele era uma pessoa bem medieval, com o jeito dele lidar com as pessoas. Então, quando a mulher casa com o Dwight, ela vira, literalmente, uma mulher submissa, e não quer se meter, mesmo vendo que o filho tá sofrendo, porque ela quer fazer o casamento dar certo. E ela também é muito infeliz desde o começo do casamento, só que ela pensou que, bom, aquilo era melhor do que nada. Então, ela foi vivendo, eles foram vivendo aquilo, o menino sofrendo constantemente abusos físicos, apanhava muito, então era uma coisa horrível, assim, era realmente muito ruim de assistir, dava vontade de ir lá e dar um monte de soco no cara. Tem uma cena também que ele tá ensinando o Toby a lutar, e então dava vontade de pegar e dar um monte de soco, né. E ele faz o que ele quer com o guri, ele simplesmente faz o que ele quer, ele, não vou dar spoilers, mas ele faz horrores com ele, e tudo ele diz que é pra endireitar, pra ele virar uma pessoa melhor e tal, então eu fiquei imaginando, assim, que horror, e o guri queria sair daquele lugar a qualquer pano, assim, porque era uma cidade do interior. Então, ele acha um menino diferente também, só que é diferente, o jeito dele era diferente, ele era conhecido como gay por todos, só que imagina nos anos 50 ser gay, né. Então, era um menino, assim, arrumadinho, que andava com o seu cachorrinho, e primeiro ele se estranha com esse guri, e depois ele vira amigo, porque ele percebe que é um guri igual a ele, assim, que tá perdido no meio daquela cidadezinha. Então, é bem legal de ver a relação que o filme faz com esse guri, assim, que eles podem ser amigos, independente da sexualidade dele, nos anos 50, isso que eu achei legal. E o final também, muito lindo, assim, o final. Bem bonito, bem emocionante, e não vou contar, né, óbvio, mas vale muito a pena esse filme mesmo, de 1993, e o DiCaprio tá tão bonitinho que vale a pena ver só por isso. Então, espero que vocês assistam.